O suco de mamão vendido em embalagem lacrada foi comprado em um supermercado. Na embalagem, a data de validade mostra que o produto não estava vencido. A consumidora afirma que abriu o suco e consumiu na mesma hora. A bebida estava com um gosto amargo e ela resolveu abrir a embalagem. Dentro do pacote foi encontrada uma cobra morta. Coloquei no copo e saiu aquele negócio preto. Daí eu, curiosa, comecei a derramar o suco e vi que era uma cobra que tinha saído de dentro. A minha sorte foi que eu não tomei todo o suco, só tomei um gole e estava meio amargo no começo. Eu acho que foi na fabricação deles, porque a embalagem estava fechada. Eu fui a primeira que abri, comprei e abri. Então, acho que foi na fabricação deles, foi o descuido deles, que deve ter entrado o bicho. Deve ter morrido ali dentro, entrado vivo, morreu ali dentro. Daí ficou assim, sabe lá quando eles fabricaram esse suco, quanto tempo tem. A consumidora vai apresentar reclamação contra o fabricante ao Procon Paraná. Ela fotografou a cobra e guardou a embalagem para mostrar ao órgão de defesa do consumidor.